Elsie Que não haja desafeto entre nós Que nenhuma força do ódio se levante contra nós Que em nossos corações hene pra sempre o amor Que nosso abraço seja amparo sempre que houver a dor Que nenhuma força do mal rompa o laço que nos une Que de toda força do mal nossa união seja imune Que a nossa amizade nos traga sempre a alegria Que nos amemos para sempre do nascer ao fim do dia Me abrace, deixe-me enxugar suas lágrimas Me perdoe se alguma vez te magoei O seu nome gravado em meu coração está Porque meu amigo e o que eu quero é te amar Me abrace como se fosse a última vez Fique ao meu lado como se eu nunca mais fosse te ver Não se sabe aonde a vida poderá me levar Com você eu sempre vou estar Não importa o quão longe você está Mesmo assim com o amor eu posso te encontrar Não importa onde eu estou E resta a esperança de outra vez te encontrar Mesmo que tão distante de mim você pode estar Uma parte de você e meu coração ainda viverá Quando olhar meu coração de você eu vou lembrar Quem sabe um dia nessas ruas eu posso te encontrar Venha comigo este momento eu quero aproveitar Porque não sei se amanhã eu poderei te abraçar Desabafe e fale tudo o que tiver pra falar Pois sempre que precisar estarei aqui pra te ajudar Ter você pra mim Deixa minha vida mais completa Me abrace Deixa me enxugar suas lágrimas Me perdoe Se alguma vez te magoei O seu nome gravado em meu coração está Porque é meu amigo E o que eu quero é te amar Me abrace Como se fosse a última vez Fica ao meu lado Como se eu nunca mais fosse te ver Não se sabe Aonde a vida poderá me levar Com você eu sempre vou estar Não importa o quão longe você está Mesmo assim com o amor eu posso te encontrar Não importa onde vai E essa esperança de outra vez se encontrar Não importa o que eu quero é te amar Não importa o que eu quero é te amar Eu quero é te amar